Fala galerinha do canal Juba Nerd, galera, você que já fez a raid, já matou lá o chefão da nova raid, galera, lá que se lá, já vem aqui ó, no meio correndo aqui ó, tá, pro pico de fio Inter, vai na fogueira e faz isso que o Juba Nerd vai te mostrar agora, beleza? Acompanha aí galera, tem um fragmento novo de Siva na área, fui! Galera, dá uma olhadinha aqui ó, o Tony descobriu, ó esse bug aqui, precisa pegar outro fragmento de Siva galera, dá uma olhadinha ó, voou, fica paradinho, voou, e caiu aqui galera, nessa torre aqui ó, você vai ter acesso aqui, tá, vai ter acesso aqui, vai ter esse lugar pra você ver lá embaixo, você vai colar aqui pertinho, aqui eu já peguei galera, bem aqui vai ter um fragmento de Siva, beleza? Beleza? Aí explora esse lugar aqui legal, que a gente acabou de descobrir aqui, legal galerinha? É isso aí Juba Nerd, fica aqui, valeu Tony, descoberto, valeu Bibi que tá aí com nós aí, e até mais galera, tamo encerrando aí, pega o fragmento aí e curte, belezinha? Juba Nerd vai ficando por aqui e fui!